A Coreia do Sul confia em dois jogadores que não tem só os olhos puxados em comum, tem também o mesmo sobrenome e são conhecidos como a dupla Park. Ji Sung Park joga no poderoso Manchester United e é o craque do time. O jovem Shu Young Park é um atacante perigoso que marcou um dos gols na vitória sobre os Emirados Árabes e garantiu a Coreia do Sul na Copa. A Coreia do Sul na Copa